A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, o nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? Significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Não há nenhuma razão para 20 milhões de brasileiros e brasileiras passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% terem a metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros. 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30%, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária, em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo. Fica, como se diz, o voo de galinha. Salve! E é com o Dirceu de volta e eu atrasado. Hoje eu atrasei, gente. Desculpa. Eu fui ao mercado e aí estava uma fila vagabunda. Porque nós começamos mais esse escurecendo as ideias. Comigo, Thalita Cabral, neste canal. Thalita Cabral TV. Cultura, música, entretenimento. Um pouquinho de política e agora maternidades vibes também. Ó! Tô com a bolsa ainda, gente. Ó o bebê. Ó o bebê! Ó o bebê! Fazuelinho ou fazuelinha? É sobre isso. Meu Brasil varonil, deixe o seu like. Desculpa o atraso, o mercado estava com fila. Eu achei que dava, mas não deu. E é isso, né, gente? Somos seres imperfeitos buscando a mínima imperfeição, né? Pelo menos alguns ou algumas de nós, certo? Bom, veremos hoje o Dirceu. O Dirceu de volta aí, né? Depois de 19 anos, 19 fucking years, José Dirceu retorna ao congresso. Essa foi uma parte da fala dele. E a gente vai ouvir a fala inteira. Por quê? Porque é justo. Porque a gente merece, certo? Vamos dircerizar a louca, né? Vamos Dirceu hoje para que a gente possa ver o que ele falou. Eu acho importante, né? Um marco. O cara foi... O pessoal fala de cancelamento, né? Cultura do cancelamento. Isso é cancelamento, né? O cancelamento de direitos, de liberdade real mesmo, né? Não igual os malucos lá do 8 de janeiro. Mas isso é o cancelamento, então vamos ver como que foi. Vou pedir para vocês deixarem o like, compartilharem o canal, certo? Deixe seu like aí, que como eu atrasei do horário da live, provavelmente eu serei penalizada pela entrega, né? Do YouTube, Lin. Mas não tem problema nenhum, nenhum, nenhum. Porque estamos aqui reunidos em nome da nossa querida Estrela Vermelha. Ah, não. Da esquerda, vai. É nóis, pô. Esquerdalhas. Esquerdalhas unidos jamais serão vencidos? Há boatos. Vamos ver. Ai. Deixa eu compartilhar nos canais aqui dos apps. no WhatsApp. Deixa eu compartilhar só um minuto. Just a minute, please. Why, why, why? Deixa eu compartilhar. Compartilhar nos apps, nos apps da família, nos apps da escola da criança. Não, ainda não tem escola da criança, pô. Vamos devagar. Quem está por aí? Quem está por aí? Já deixa um oizinho para mim, para eu saber quem que está aí. Meus queridos e minhas queridas. Ah, minha gente. É muita informação, né? É como dizem. No Brasil de tédio, a gente não morre. Não, não morremos. A gente não morre. Né? Vamos lá, vamos devagar, vamos na maciota, porque aqui a gente, eu falei, não, meu, vou fazer atrasado. Fazer o quê? Faz parte. Mas nós não vamos deixar de ver esse discurso do Dirceu, não. É importante. É um marco, né? E já vai deixando aí sua opinião. Se você... Nossa, você sabe que tem muita gente que até hoje fala, ai, o Dirceu... É... Ah, enfim, as mesmas coisas que falam de Lula, né? Lula ladrão. O pessoal é bem alienadinho, viu? Dependendo. Mas aqui a gente combate isso, né? Justo. Nada mais justo, né, minha gente? Nada mais justo é a gente combater esse tipo de groselha patética, né? Patética e bizarra, que é um oferecimento dos golpistas, dos golpistas, né? Que gestaram o ovo da serpente e aí deixaram a conta pra gente pagar. É uma conta econômica e social também, né, gente? Aí é difícil. Aí é bem difícil, é bem difícil. Link no próximo post-tweet. Deixa eu fazer o compartilhamento. Ai, cansei, gente. Nossa. Olha, não, pra não falar que eu tô mentindo, ó. Olha aqui, gente. As compras, eu nem... Eu nem, assim, nem desmontei, ó. Tô com a bolsa ainda. Falei, ah, deixa eu ir lá, né? Mas, meu, tava uma fila escrota. E sabe quando não tem mais o que fazer? Você tem que ir no mercado? Vocês estão ligados, né? Ah, mas por que você não foi de dia? Porque de dia a mamacita também tem outras funções. Tipo de trabalho também, né? Então, sobrou agora a noite. Mas estamos aqui. Obrigada por quem tá aí. Obrigada por quem vai ver em off também, né? E já peço, por favor, compartilhamento. Jogue nas redes sociais, se você puder. Joga nos grupos de WhatsApp, que você sabe que a galera curte uma política. Que ajuda demais, meus amores e minhas amoras. Ó, queridos e queridas, digam como vocês estão, se vocês estão bem. Preparem-se, porque vai ter frio. Ó, quem for fazer as coisas, lavar as roupas, aproveitar uma praia, que não é o meu caso. Por gentileza, faça isso logo. Porque há boatos que a partir do dia 10 vai tá frio, hein? Vai começar o frio mesmo. De novo. De novo. E quem for elogiar frio, meu, vai... Não faça isso aqui. Não vem falar que gosta de frio nesse canal, porque isso é uma afronta para todos nós. Ou pelo menos para a minha pessoa. Eu odeio frio. Não gosto de calor de 35 graus, mas também frio ninguém vira, né, gente? Ninguém... Ninguém aguenta um frio de 6 graus, né? Pronto. Salve, querido Luiz Henrique, que fala... Primeiro, é nóis, Luizeira. Tamo junto, meu amor. Vem chegando. Manda um beijo para a diva maravilhosa. Para a tatuolinha. A tatuolinha. Ai, a tatuolinha dele. Gente, a tatuolinha dele. Ela é tão mimada. Ela é tão... Ai, que nem a minha filha aí, né? Meu finado filho, GG. Guerreirinho, filho peludo. Mimado. Os bichos mimados. A gente tem que ter para fazer isso mesmo. Mima esses bichos. Eu, hein? Pelo amor. Eles são tão fofos com a gente, né? E a gente não vai ser incrível com eles. Eu, hein? É para isso que tem que ter. É para isso que tem que ter. Ana Gisele fala. Boa noite, Thalita. Salve, querida Ana, minha amora. Ai, demorei, né, Ana? Demorei, mas cheguei. Estou aqui. Estou aqui firme e forte com vocês, tá, gente? O Rony... Então, beijo, Ana Gisele maravilhosa. Nossa rainha, diva. Beijo, Luane. Saudade de você, mulher. A Luane está em imersão intelectual. Mas em breve ela volta. Rony Silva. Salve, querido Rony. Ô, obrigada, né? Obrigada por colar. Desce o like, povo. Gente, obedeçam. Obedeçam o nosso querido Rony. Por favor, tá? O Luiz Henrique fala. Minha opinião, nunca acreditei que Dirceu e Genuíno fossem culpados de porra alguma. Pois é, rapaz. Você sabe que eu lembro como se fosse ontem. Eu acompanhei, né, aquele julgamento do Mensalão. Olha, eu vou falar pra vocês, gente. Não me convenceu na época. Ainda mais porque eu já tinha, né, uma visão assim. Eu olhava o Roberto Jefferson. Eu falava, gente, esse cara, ele não é do meu lado, né? Ele não tá do meu lado. Então, se ele tá contra, eu sou a favor de quem ele tá contra. Então, aquele negócio do Mensalão... Não colou pra mim também, não. Luiz Henrique fala. Opinião polêmica. 20 graus não é frio. Não, eu também acho que não é. Acho que é agradável. 20 graus é agradável. Põe uma roupinha, assim, uma coisinha mais, né? Mais suave. Põe uma cobertinha, sabe? É que eu, com pouco menos de 18 graus, assim, eu já ponho meia calça embaixo da calça. Então, eu sou dessas que sofre com frio, né? Eu fico com sinusite, eu tenho rinite. Então, pra mim, é um sofrimento. Metade do ano é um sofrimento, porque a pressão fica baixa por causa do calor. E a outra metade é um sofrimento, porque eu sofro com as mudanças climáticas, que nem o Nietzsche falava. Independente de você ter ranço ou não do Nietzsche, essa parte do frio, eu entendo ele pra caralho. Rony fala, Amigos de fim de mundo. Um dia, 37 graus. Outro, 17. Quatro estações em uma semana. Já vemos que o Rony, ele é um cara o quê? De São Paulo, tá louca? Geralmente, isso é em São Paulo. É isso. Na sombra, de manhã, 5 graus. Meio-dia, 28 graus. E a noite também volta pra 5 graus, tipo isso. Aí, eu chamo de frio suado ou calor gelado, porque é essa estação que a gente tá entrando agora, né? É aquela coisa que se você não se preparar, rola um CC. Tem que estar preparado pra tudo. E tira a blusa e põe a blusa, e tira a blusa e põe a blusa. Por exemplo, na rua tava mais fresquinho. Na rua tava mais fresquinho. Agora, aqui dentro de casa, tá quentinho. Então, deixa eu coisar aqui. Aí. Uh, nossa, cansei. É muita informação, minha gente. É muita informação. É muita informação. Peraí, vamos lá. Aê. Eita. O meu segredinho aqui. Ah. Quero agradecer nossos queridos. Bom, daqui a pouco eu agradeço. Deixa eu deixar aqui que eu atualizei a arte dos apoiadores e apoia-divas. Estamos em abril. Você pode ser um apoiador, uma apoia-diva, né? E assim, pode apoiar hoje. Pode fazer pique semana que vem também. Todo dia, se você quiser e puder. Querer um monte de gente quer. Isso eu sei. Agora, quem tem condições, meu, às vezes não é muito pra você, mas pra cá vai fazer muita diferença, viu? Então, daqui a pouco eu falo o nome dos amigos e amigas apoiadores e apoia-divas deste humilde canal. Salve, Thalita, querida. Salve, Shetlin. Salve, querida Marina Castro. Beijo pra você, Marina. Tamo juntas. É nóis. Diva também. É a triade, né? Ana, Marina, Luane, Luane, Marina, Ana, Ana, Marina, Luane. E não necessariamente na ordem, porque a ordem é coração de mãe, a gente, né? Ama todas. Beijo, Marina. Poxa, Rony, tem que trocar a capinha do CD. Meu, é embaçado, cara. É bem embaçado esse negócio aí de frio, viu? Ana Gisele mandou um coração para a nossa querida Marina Castro. Olha lá. Não falei? Ele é de São Paulo. São Paulo é isso. É muito propício para a gente ter o quê? Vários problemas respiratórios. Quem que aguenta um tempo desse, gente? Conta pra mim. Quem que aguenta? Ninguém aguenta, não. Eu, hein? Coisa horrível. Ai, é impo... É, e ele fala aqui. Salve, São José dos Campos e região. Exatamente. Só pode ser sampa. Só pode ser sampa. Oi, Ana querida. Disse nossa querida Marina Castro. Olha lá, o pessoal se cumprimentando. É isso, gente. Vem chegando, deixando like. Bastante informação, né? E vamos ver o discurso do Dirceu. Eu acho que eu posso dar uma olhadinha ali no Twitter, porque eu separei algumas coisinhas, né? Algumas informações, notícias. Que eu também vou tratar aqui com vocês. Ai, cansei. Cansei, cansei. Depois da live eu vou descansar. Esta cria, esta criança que me fez companhia para ir ao mercado. Mas o bagulho é doido, viu, meu? Nossa senhora, eu vou te falar, viu? Haja paciência. E eu não tenho muito, né? Então, é foda. É foda. Ai, gente. Não, tem uma coisa aqui que é incrível. Eu adorei, pelo menos. Pera aí. Deixa eu achar. Deixa eu achar. Pera daí, pera daí. Pera daí, pera de lá. E vamos de notícia, vamos de informação. Vamos de notícia, vamos de informação. Agradeço. Você que quer fazer um Pix, aproveita agora, né? Você que está vendo depois, também sinta-se à vontade. Está aí, ó. Está ali, está aqui, aliás. Dá o aqui. Está ali, está cabral.tv, arroba gmail.com. É o Pix do canal, certo? Agradeço se fizer apoio. Tem o QR Code na sua tela. Você pode apontar, né? Se você estiver no celular, vendo na TV. E tem o Apoia-se do canal, também, aqui embaixo, na descrição. Lá você larga no crédito, no boleto. E ele fica apoio recorrente, se quiser. Tá bom? Então, é o que eu falei. Para você, às vezes, não é muito. Mas para cá, faz toda a diferença. Agradeço quem fez o Pix até agora, né? De abril. Hoje é dia 2. Tem um mês inteiro ainda para vocês aparecerem aqui, também. Nosso querido Carlos Guimarães. E o Neilton. Muito obrigada, queridos. Gratidão. E fiquem à vontade para repetir, caso queiram. E temos a nossa querida Luane, o Jeff, a Pathy Ferreira, o Claudinei e a Cássia de Souza. O Jeff, que não é o Bob Jeff, é o Jeff do bem. É o Jeff que faz o L, né? Que estão lá no Apoia-se. Isso também é muito massa. E eu agradeço demais, gente. Demais, demais e tudo os mais que vocês podem estar imaginando. Que vocês podem estar imaginando. Aqui no interior de São Paulista, o tempo está uma loucura. Calor de dia, frio de noite, né, Má? Puta merda, meu. Ainda se for lugar mais descampado. Hum, é aquele frio que daqui a pouco tem geada. É por aí? Calor de dia, frio de noite? E no começo da manhã? É, gente, já era. O verão já era. Olha o Jeff com dois Fs que não é Bob Jeff. É o Jeff do bem. É o Jeff que faz o L. Boa noite, Thalita. Salve, camaradas. Estava vendo a live de ontem. Parecia que tu estava comendo por dois. Imagina! Quase nada. Brincadeira à parte. Saúde, sucesso para a vida que tu está gerando. Tamo junto. Obrigada, querido Jeff. Essa criança está crescendo, gente. Está crescendo. Ai, daqui a pouco começa a sentir. Não vejo a hora. Mas também deixa aí tudo no tempinho, né? Dessa vidinha. Agora tem uns trecos, né? Exame de sangue para saber o sexo do bebê. Não é muito caro. Mas honestamente, eu estou indo bem... Ai, sabe? Faz ultrassom. Eu quero saúde. Que venha no tempo certo. Com saúde para mim é ótimo. Se for menino, menina. Não me importa. Ah! Deixa eu mostrar para vocês. Ai, gente. Olha, eu vou falar, viu? Olha que bonitinho. Porque aí eu encostei lá no mercado, né? Aí tinha uns trequinhos na promoção. Peguei. Ai, que bonitinho. Ai, me dá até vontade de chorar. Ai, que fofo. Aí é a calça, né? Ai, eu me emociono, gente. E um bodyzinho. Um bodyzinho fofo. Um bodyzinho fofo, fofo, fofo. Que é o do mês-versário. Olha que gracinha. Porque ainda não sei se é menino ou menina. Ai, peguei branquinho. Ai, mas você vai entrar nessa de não sei o quê. Ai, gente. Não, mas ao mesmo tempo, sim. Eu não sei. Eu nunca fui mãe. Então... É tudo muito novo. É tudo muito novo. Tudo muito inusitado. Então, é isso. E obrigada, de verdade, com quem tá, né? Quem assiste as lives, quem tá aí no canal. Vocês são incríveis, gente. De verdade. Isso daqui virou, para além de algo que era uma proposta de deixar um legado, virou um fechamento mesmo, né? De suporte. No sentido de nos darmos suportes. E vocês são essenciais. Muito obrigada por todo mundo que cola no canal, se inscreve, divulga. Tá aí, que não larga a mão. Porque, ó, são altos e baixos, né? São altos e baixos, essa coisa dos hormônios. E eu quero compartilhar tudo com vocês. O Luiz Henrique faz as fofurinhas. Ai, você viu que bonitinho? Ai, é muito fofo. E Marina, também sou do interior, diz o Luiz Henrique. E a Marina fala, aqui é friozinho pela manhã, depois da minha rua, depois da minha rua é só sítio. A paisagem é linda, amo. É essa época que é o céu azulzinho, azulzinho. Não tem uma nuvem para deixar um calorzinho, né? E quando tem, já dá aquele calorzinho gostoso. É, para mim, um dia que nem hoje, que teve máxima de 28 e mínima de 19, é o dia ideal. Podia, por mim, era o ano inteiro assim. Por mim, né? Mas, cada um, cada um. Só não vem defender frio aqui. Você que gosta de frio, tome banho frio no inverno. Ai, eu acredito que você gosta de frio. Se não, é só papinho de maluco. Estou brincando. Gente, vamos aqui já direto para as notícias. Notícias do nosso Brasil varonil, tá? Só um momento. Só um momentinho. Deixa eu ver o que está acontecendo. Que a tia é meio atrapalhada. Você que está chegando, vai deixando like. Cada like vira uma outra pessoa chegando na live. É um convite, né? Que o YouTube convida os outros. Se ele recebe o likezinho dele, né? Então, você que está chegando, deixa o like. Você que está vendo depois, também. Esse aqui, gente. Neto do Lula faz desafio. Provem que meu avô é ladrão. Gente, o rapaz é brabo, hein? Vamos começar aqui com as nossas notícias. O Luiz Henrique fala. Semana passada, nublado 100%. Puta, teve, né? Semana passada estava foda demais. Está maluco? Estava foda demais. Vamos lá, então. Vamos ver, então. O Neto do Lula, né? Vulgo Tiago. Ai, gente. Ele me segue. Fico tão feliz. Ele é o Tiago Trindade. É o nome dele, né? Faz o L com força. Tiago. Muito pra fazer. Grande, Tiago Trindade. Não sei se vocês viram, mas eu achei ótimo este desafio que ele lançou. Então, vamos ver aí o Tiago fazendo este desafio aos detratores de vovocito. Vamos ver se a galera vai ter coragem de fazer, né? De... Ah, eu participo do desafio. Deem uma olhada. Eu demorei muito pra fazer este vídeo aqui porque eu tava precisando cuidar da minha sanidade mental pra falar sobre isso antes. Mas eu vou falar de uma forma bem serena pra ver se todo mundo entende. Eu queria falar sobre uma das maiores mentiras já contadas na história desse país, que são as mentiras contadas sobre o meu avô. Faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Eu quero desafiar todo mundo, todo mundo que fala todos os dias e repete todos os dias que o meu avô é um ladrão. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. É um desafio até simples, na verdade. Porque essas pessoas têm tanta certeza de que ele é um ladrão que não deve ser tão difícil assim encontrar essas provas, não é? E tem um lugar que eu acho que é bom de começar, vou até dar uma dica aqui. Liga pro trouxa do Moro e pro trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. O Dallagnol, inclusive, disse com todas as letras, não temos provas cabais. Temos apenas convicção. Nem no processo em que ele foi preso em 2018 apresentaram alguma prova. Não tinha prova contra o meu avô. Denuncie se você tem a prova, se você tem absoluta certeza que o meu avô é um ladrão. Denuncie, mostre pra justiça que você tem certeza e que eu, esse moleque que tá falando aqui na internet, tá errado. Cale a minha boca, mas mostre a prova. Pra quem apresentar as provas contra o meu avô vai virar herói nacional da direita de um dia pra noite e vai ganhar muito dinheiro. Você pode ter certeza disso. E pra aproveitar pra colocar tudo em um vídeo só, né? Eu queria falar sobre essas pessoas que ficam ameaçando o Brasil e os brasileiros, né? Uns malas por aí, né? Tem, por exemplo, o Manja Rola da Suat, que fica falando que tem pendrive e que tem... Adorei essa menção honrosa ao Manja Rola da Suat. Vão chegando, vão dando like que eu já vou dar um beijo em quem tá chegando na live. Tem informação de onde, que não sei o que, não sei o que lá. Eu queria, inclusive, desafiar, fazer um segundo desafio nesse vídeo, que é o seguinte. Para de ameaçar, cara. Se vocês têm alguma informação, mostra informação. Vocês não vão fazer o Brasil de refém dessas suas chantagemzinhas. Agora tem um outro mala lá que tá falando contra o Alexandre de Moraes, que tem informações e que se acontecer não sei o que, vai soltar as informações dentro de 72 horas. Eles adoram 72 horas. Para de blefar, cara. É simples. Mostra informação. Você tem a prova contra alguma coisa? Mostra. Pra que é que você vai ficar escondendo a informação? Você só esconde a informação se você, de fato, não tem. É só um blefe. Então fica aí o meu desafio a essas pessoas que acham que podem fazer o Brasil e os brasileiros de refém na ameaça gratuita sobre... Tem informação. Se acontecer alguma coisa, eu vou jogar informação. Então joga informação, cara. O que que tu vai perder com isso daí? Na verdade, se tu tem a ganhar, você vai... De novo, novamente. Você só vai ganhar mais dinheiro porque você vai ser o salvador da pátria, da direita, apresentando essas provas que vocês tantos querem, né? Então é isso aí. Nesse dia da mentira, eu acho que a gente tinha que tentar desafiar e desmistificar essa que é uma das grandes mentiras já contadas na história do Brasil. Se você não acha que é mentira, vai atrás da informação. Pesquise, né? Encontre as provas. Contrate um advogado, contrate, sei lá, um detetive particular e apresente na justiça. Ao invés de fazer meme aí na internet e fazer todas essas coisas. Da hora? É isso aí, gente. Valeu. Grande, Tiago, Lula, Trindade. Vulgo, neto do Lulinha. Se ele é neto do Lula, ele é nosso parente, né? É louco. É o primo de nós tudo. É o primo de nós tudo. Gostaram do desafio? Não, e aí ele colocou uma atualização, deixa eu pôr para vocês. Porque vocês sabem, né, gente? Eu demorei muito para fazer isso. Tem dificuldade, né? Tem dificuldade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Calma aí, deixa eu ir para o perfil dele. Espera aí. Ai, está muito interessante esse desafio. Aqui, ó, ele falou. Teve gente que não entendeu o desafio. Bom, realmente era um desafio complexo para alguns. Gente, olha só. Não adianta comentar aqui as provas. Eu desafiei a mostrar na justiça. O Twitter ainda não é a justiça brasileira. Mas pode continuar se quiserem. Já apareceu cada uma. Acordei hoje cheio de herói nacional aqui nos meus comentários. Mas parece que são todos humildes. Ninguém quer ganhar a fama e o dinheiro. Aqui no Twitter não conta. Galera, já dei a dica de contratar advogado. Ah lá. É isso, né? Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver se ele colocou mais. Nossa, isso aqui está... Isso aqui está interessante. Aqui, ó. Ué, mas você perdeu força com esse desafio. Esse é justamente o documento jurídico mais contestado. Eu pedi as provas e você me deu literalmente a sentença sem provas que foi anulada pela justiça. Esse aí se sorçou demais. Dá até para aplaudir, mas pode tentar de novo. O Chupetinha. O Chupetinha colocou aqui, ó. A sentença do Moro, tá ligado? Tipo, aham, tá certo. Aí ele deu a zoeira aqui, né? Meu bait mais fraco, ou seja, ele jogou ali, né? Jogou a rede, né? E o Nicolas, pô, de cara, de cara no chão. Ê, Chupetinha, passando vergonha no crédito, no débito, né? Pelo amor de Deus, gente. É isso, né? Aos democratas que estão lá nas supremas cortes, eu faço a pergunta. Como que pode ter extrema-direita num país, entre aspas, democrático? Fica a questão, né? Fica a dona questão. Fica a dona questão. Ai, gente, gostaram do desafio? Menino ousado, né? Eu gosto, eu gosto, eu gosto assim. O Marlos fala, salve, Thalita. Salve, Chetlin. Salve, fazuelinho. Ah, você acha que é menino, Marlos? Deixa eu mostrar de novo pra quem chegou. Dêem oi, dêem oi para o baby. Gente, olha isso. É um bebezão ou uma bebezona, hein? É um bebezão ou uma bebezona. É, gente. Aliás, hoje é aniversário desta criança que está aqui dentro. 17 semanas. Parabéns, bebê. Parabéns. Fica aqui com a mãe até as 40 semanas, por gentileza, tá? Bem formadinho, bem que a mãe vai fazer show, fazer show com o barrigão. É todo um rolê, gente. Todo um rolê. É nóis, querido Marlos. Vocês são muito fofos. Salve, Renato Rocha. Um beijo pra você, Renateira. É nóis, Renatão. Que bom, chegou ao vivo. Tamo junto, Renato. Bom, você sempre tá no ao vivo, né? Mas hoje, desde o comecinho, vai ter bastante fofoca política. Bastante fofoca política. Que menino lindo. Ah, ele é um querido, Tiago, né? Ah, só pode ser, né, gente? É neto de Lula. Bem educado. Ah, louca, né? Aquelas que já... Ai, gente, o Lula, ele é tão honesto que ele nem colocou a família dele pra seguir um... A dinastia, né? Você vê, né? A gente que faz as coisas certas só se ferra. Porque faz o certo, enquanto os outros lados fazem merda. E, mano, é isso. Nem tem o família Lula de políticos. Porque o objetivo não é esse, né? O objetivo é realmente fazer um projeto de país, né? Com objetivos que interessem a maioria da população. Oi, Marina Castro, diz o Renateira. Oi, professora Ana. Boa! É sobre isso, é sobre isso. Pessoas cumprimentando. O Luiz Henrique fala. Eu pego sua questão e dobro, tá, Littlin? Como é que pode existir engenharia de percepções? Hã? Aquelas, né? Calma. De onde veio essa questão? Seria a questão do... Do neto de Lula? Me ajuda, me ajuda, Luiz Henrique. Faz o link, porque você sabe que aqui, ó... O Tico e o Taico, às vezes, dão um bug. Eles saem na mão. Então, se você puder escurecer as ideias, eu agradeço. Como assim? Existe essa merda? Ah, tá. E chamar de democracias. Sim! É! Como pode ter coach, né? Como pode ter coach numa democracia... Tecnicamente, as pessoas dando aula. Os marçal da vida. Como que pode? Como que pode, gente? Olha, eu vou falar, viu? Faltaria Lulag, né? Faltaria Lulag. Aliás, se não tiver Lulag no plano de governo do próximo petista, né? Que acho que será Lula, mas enfim... Ah, eu não vou apertar o 13, não. Eu quero ver lá. Ministério do Lulag. A gente tem alguns candidatos e candidatos aqui pra poder participar do ministério. Eu quero ter uma secretaria junto ali, né? Acho importante. O Flash Tattoo fala... Salve, galera! Salve, Thalita! Salve, Flash Tattoo! Cola com nós! Ah, mano, sai de São Paulo. Faz uma tatuagem minha, bicho. Quero fazer o... Ah, eu vou fazer uma de tatuagem dessa criança, gente. Vou. Vou. Ah, fazer o negócio do coração. Fazer pezinho. Vou fazer tudo. Tudo. O nome, né? Obviamente. O nome eu vou meter aqui na testa, assim. Vou ficar muito decepcionado se não tiver o Lulag. É, o ministério do Lulag, pô. Nós queremos aí... E vai ter gente de esquerda também, né? Esquerda. Quinta coluna, né? Tudo pra cortar os canavial de rola. Ah, vai ter. Eu, eu, eu. É! Olha lá, Luiz Henrique. É que eu não sei se você quer que fale, né? Porque vai ser uma coisa inteligência secreta aí, né? Mas pronto. Está anunciado. Luiz Henrique participará do... Ministério do Lulag, gente. Era uma informação top secret, mas ele resolveu abrir. Então, a gente comenta aqui com vocês sem problema nenhum. Sem problema nenhum, nenhum, nenhum. E aí, né? Pegando o gancho sobre essa coisa aí do... que o Neto de Lula falou. Eu sei lá como que eu consegui aqui liberar a visualização, porque esse aqui é daqueles textos pagos, né? Espera aí. CNJ, veja bem, no... Deve pedir, veja bem, neste verbo, vamos fazer o... Vamos fazer o... Vamos fazer o... Como que fala? O fio midiático, o filtro midiático, tá? a gente vai filtrar a informação do Partido da Imprensa Golpista, vulgo o Globo. Porque aqui a gente não é esses canais fuleiro de esquerda, não, que regorgita o PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Aqui a gente faz uma filtragem, né? Então, esse deve pedir já é bem importante. E vai ter a inspeção. Então, vamos lá. A inspeção realizada pelo CNJ é mais um elemento de pressão sobre o julgamento que pode culminar na cassação do mandato de Moro. Não vejo sentido nisso, tá? Muito porque a gente está falando de um julgamento que está rolando exatamente no quintal do Moro e a gente não sabe. Vai que algum daqueles povo lá que está julgando estava lá na festa da cueca e é parça do Moro? A gente não sabe, né? O relator deu um atinho falho, né? O Moro, o Sérgio Moro, ele falando, né? O voto do relator. Então, assim, isso daí eu já não considero, senhora Bela Megali, tá? Deixa eu ver se é muito grande o texto. Ah, é muito grande, mas vamos ler um pedacinho. Então, o Luiz Felipe Salomão, que é o corredor nacional, deve pedir a instauração de um processo criminal contra o Moro, com base na inspeção das instâncias responsáveis pelas ações da Lava Jato, a 13ª Vara Federal de Curitiba e a 8ª turma do TRF-4. Ele concluiu a inspeção, liberou o caso, né, para votação do CNJ. Cabe agora ao ministro Barroso, presidente do órgão, pautar a ação. Por isso que é deve, tá? A Polícia Federal vem colaborando com o CNJ na apuração de supostos crimes supostos crimes cometidos na gestão dos recursos da 13ª Vara de Curitiba, onde o Moro atuou. Imagina. Ah, gente, uma festinha da cueca. Ah, besteira. Supostamente. No relatório parcial de agosto do ano passado, lembra que teve aquela coisa lá do juiz Apio, que ele foi afastado de uma forma estranha, enfim? O CNJ apontou que houve uma, aspas, gestão caótica no controle dos recursos provenientes dos acordos de delação premiada e leniência firmados com o Ministério Público e homologados por Moro. Envolvidos na investigação, afirmam que a conclusão da correição será mais dura e trará, aspas, indícios consistentes da prática de delitos que precisam ser apurados. Aí, com essa instauração, ele deve ser julgado pelo STF, já que ele tem foro como senador. Pode, inclusive, acarretar na inelegibilidade. E o CNJ tem precedentes afirmando que quando as penas têm potencial de acarretar consequências na esfera criminal, os procedimentos seguem válidos no órgão, mesmo a pessoa tendo deixado a magistratura. Eita porra! É o caso do Moro, ou seja, não é mais juiz, né? Mas sempre será julgado tal qual. E aí eu não vou ler o resto porque eu acho que não faz sentido falar que isso aí tem pressão sobre a cassação dele porque o que zera a gente tivesse, né, meus amores? Aí todas as coisas que ele faz teriam pressão, né? Mas o relator estava mais falando assim, Ai, porque o Moro, ele é responsável pelo recolhimento de dinheiro que nunca se viu na história do Brasil. Nossa, só faltava ele estar com a bandeirinha, né? Como que fala? Que nem tem do Trump, né? Tipo assim, só faltava isso. Não é minha humilde opinião, mas eu sou uma leiga, tá, senhor jurídicos? Senhor jurídicos! Eu sou burra, não leva a sério as coisas que eu falo não, tá, gente? Gente dos juristas aí, que eu sou a pessoa burra, 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 nem sei o que eu tô falando. Mas, de qualquer forma, né, estamos aí para acompanhar essa coisa que é uma coisa que, assim, ah, uma notícia, uma notícia, mas é uma notícia que tem tudo a ver com o que esse canal se propõe a fazer, que é combate ao antipetismo numa intenção de antipetismo ingrediente do fascismo brasileiro, entendendo que o petismo na questão é a esquerda de conjunto, é o vermelho no Brasil, né, e é um processo que tomou força lá em 2000, tomou força com o Mensalão, começou com o Mensalão, aí depois foi passando por 2013, Lava Jato, Golpe da Dilma, e agora culminamos, né, com um fascistóide, Fila do Osso e 8 de Janeiro, então, assim, eu quero muito ver, muito, muito ver o Moro se fuder, é um desejo pessoal, um desejo pessoal, pode me chamar de maldosa se você quiser, pode me chamar de maldosa, não tem problema, eu assumo, um pouquinho de maldade, só um pouquinho, o Luiz Henrique seria ministro do Lulag e voluntário, olha que coração bom, né, Luiz Henrique, você é um cara diferenciado, né, e o Flash Tattoo é de Carapicuíba, cola que nós faz, da hora, meu, vou procurar você aí nas redes, se você tiver Insta, coloca aí seu Insta, até pro pessoal, né, aí é Carapicuíba, quer fazer tatuagem, chega com ele, Flash Tattoo, cola, cola na grade, se tiver Instagram, deixa o seu arroba aí, pra poder, pra eu poder chegar em você e também divulgar o seu canal, ah, eu tô aqui, tem uma linha de trem que, peraí, eu tô doida? Ah não, mas a gente chega, a gente chega, a gente chega, na tranquilidade dá pra chegar sim, tranquilamente, tranquilamente, deixa eu ver o que mais, gente, aqui uma menção honrosa também, né, bom, eu vou colocar, porque eu acho bizarro, tava tendo uma discussão, né, como vocês puderam acompanhar na última live, linkei, não acompanhou, peraí, argumentos do fandom web comunista, tava tendo essa discussão, né, que o Gaiofato falou lá, a groselha que ele falou, sobre pequeno burguês, ou o cara do Uber, né, o cara do iFood ser pequeno burguês e tal, e aí já vem, né, como já veio pra cá também, a corja defensora, né, dessa galera, e teve uma discussão com o Kamai, o Kamai que faz o PetralhaCast aqui, né, que vocês conhecem, que vocês conhecem muito, e aí o Kamai colocou aqui, né, ele, esse rapaz tinha colocado, já deu pra perceber que seu nível de argumentação é, eu sou pobre, você é rico, então vai se fuder, porque tu é mau caráter, né, e aí o cara tava lá, né, o marxismo puro não trabalha com juízo monetário, o próprio Gaiofato já criticou isso, mas foi esquecido, ele analisa quem é detentor das ferramentas de trabalho, isso é um quesito, que depois foi revisto, porque é datado, mas nos escritos de Marx a análise é essa, beleza, né, ok, e aí o Kamai coloca, marxismo puro, barra juízo monetário, tá pra nascer o dia que eu vou pular na bala por playboy, eu quero que se fodam, eu defendo os meus e os meus iguais, aí o rapaz colocou isso, né, que o discurso dele, é, você é pobre, eu sou rico, você é rico, eu sou pobre, então mandou o Kamai se fuder, aí nessa discussão, vejam, vejam bem, o argumento utilizado pelo fandom webcomuna, por este, no caso, atenção, caralho humano, na moral, tu é muito, mau caráter, né, você transpira burguesia política, o playboy, é você, que desvia dinheiro do pobre, pra bancar, as putas brancas, que tu paga, legal, né, arrojado, eu diria que é um argumento, arrojado, ai gente, olha, depois a gente pega a Hansi, chamou a gente de anticomunista, vocês entendem, não é fácil, isso que é assim, pegou leve até, mas é daí pra baixo, agora eu te falo, o que que esse povo aprende, né, o que que, assim, qual é a, qual é a mente, sabe, qual é a mente dessa galera, pra falar uma coisa dessas, estando tecnicamente, do lado de esquerda, né, enfim, tem lives aqui, do Radicalhas, né, com a Ana Gicelli, maravilhosa, que a gente fala, meu, não é porque é de esquerda, que você não vai reproduzir ideologias, mil, ismos, né, os ismos da vida, mas, eu fico pensando isso, assim, eu falo, gente, que raios esse povo entendeu, né, do que é, um pensamento humanista, coletivista, eu acho bem problemático, e a galera realmente, jura de pé junto, que isso daí, é argumento. as puta branca que tu paga, meu pai do céu, gente, que coisinha tranquila, né, que coisinha suave, né, gente, que coisinha mais de boas, né, de boinha na lagoinha, eu, hein, tô foila, eu tô foila, eu tô foila, é muita loucura, pelo amor, gente, não dá, não dá, não dá, não tem como, não tem como, eu acho desnecessário, né, eu acho desnecessário, mas, há quem até concorde, né, há quem até concorde, não é o meu caso, não é o meu caso, não é o nosso, o nosso caso não é, o nosso caso não é, aqui, se você tem esses tipos de pensamentos, e argumentos, aqui não é o seu lugar, pode dar um follow no canal, pode deixar de seguir, pode deixar de seguir, ah lá, flash tattoo guerra, deixa, peraí, que eu vou te seguir agora, eu sou ruim desses negócios, de fazer seguição, peraí, 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 olha, onde será, estaremos em Guarulhos, dia 11 de maio, hein, é, flash tattoo guerra, flash, tattoo, não, e no nosso meio, tem muita gente anti-sistema, anti-política, saca, então assim, caraca, aí sim, hein, ó, ó o cara, bicho, ó o cara, ó o cara, ó, que belezura, olha, que maravilha, peraí, vai, vai, põe o Instagram aí, põe o Instagram, também vou seguir você, é nóis, querido, flash tattoo, deixa eu mudar aqui, que senão vão achar que é o rapaz aqui falando bosta, né, deixa eu colocar aqui, peraí, Instagram, peraí, nossa, eu já podia ter feito isso, né, flash tattoo guerra, eita, sigam o nosso querido amigo aqui do canal, flash tattoo guerra, ó lá o insta dele, insta do flash tattoo, você que tá vendo depois, fica aí no chat ao vivo, hein, você também pode, você também pode chegar, cara pico iba e, cara pico iba, é isso, eu vou lá e região, e região, né, tá aí, nosso querido, flash tattoo, essa aqui é uma outra conta que eu tô, tá gente, é uma conta profissional, mas a minha, pessoal, eu já, já segui você, tá ali, tá com a Brau TV, depois tu vê lá, ó, o cara é brabo, vai, vai pensando, vai, vai pensando, vai, vai pensando, vai, vai pensando, vai, eu gosto, tá certo, olha, vai, vai pensando, então tá aí, nosso querido amigo, tatueiro, né, tatueiro do canal, cheguei lá, dei uma força lá, pô, solto o seguir, solto o seguir, solto o seguir nele, solto o seguir, meu Instagram tá aqui na descrição, tá gente, redes sociais, a que eu sou mais ativa é o Twitter, porque lá não me dá depressão, as outras me dão depressão, então eu posto, mas eu demoro um pouquinho pra responder, mas o Twitter, colou, nós troca ideia, papai, nós troca ideia, certo, meus amores e minhas amoras? Vamos ver os comentários sobre o, apoiador do fandom, né, o fandomzeiro do, do, Gaio Fato, salve Gabriel Bastos, um beijo querido, é nóis amigo, tamo junto, pô, é nóis, tamo junto Gabriel, Gabriel também, ele é ó, das histórias, né, historiadeiro, é isso, é historiadeiro, tu é, né, é isso aí, Kamai monstro, quebrada raiz, exatamente, logo com ele foi caçar, batomou-lhe uma, essa foi de fuder, Cleitin, então, o Jeff falou, né, então o Jeff mandando um salve aí pro Kamai, tamo junto, essa foi de fuder, Cleitin, foi, gente, que absúrdico, né, as coisas que o cara fala, aí vai ver, mano, é assim, quando eu falo, nossa, já teve época de eu ficar derrubada, porque, por mais que a gente tenha uma blindagem aí, pô, 35 anos, né, tem umas coisas que eu li, que eu falei, gente, como é uma desqualificação, que se você não tem o emocionalzinho, você se deprime, tá, se deprime, que horror, quem é esse? É um seguidor do fandom, web comunista, defendendo a fala do Gaio Fato, falando que, é, motorista de aplicativo, era, é, de, entregador de aplicativo é pequeno burguês, pra você ter noção, né, a galera é cega, então, cuidado com os efeitos manados, e cuidado com esses comuno hype, porque quando eles falaram, ai, é preciso acolher, em céu, acho que eles, uma galera levou a sério, viu, valeu, pela força, é nóis, flecha, eu já podia ter feito isso, é que eu sou meio cabeçuda, assim, vocês desculpam, tá, ad hominem total, 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 Luiz Henrique, total, tava fazendo um rolê na USP, hoje de manhã, o raciocínio da galera, é bem por essa linha, disse o Jeff com dois Fs, que não é o Bob Jeff, é o Jeff do bem, é o Jeff que faz o L, manda um beijo pra Camila, beijo Camila Diva, maravilhosa, meu, é bem, ai, nossa, você tava em que setor lá, mas vou recolher meu comentário, na minha humilde pequeno burguesia, exatamente, porque a gente tem opinião, mas não tem advogada, os comuno hype tem, você posta um negócio, já chega todos advogados deles, advogada, advogado, né, mas aqui não, aqui não, aqui não, valeu Thalita, vou seguir de volta com certeza, é SDV, segue de volta, Flash, aqui tem maluco, professor, engenheiro, psicólogo, cantora, aqui a torcida jovem do patê, exatamente, Luiz Henrique, meu, exatamente, vocês entendem, é isso, e digo mais, temos, por exemplo, comunista, não petista, né, mas o PT também tem isso, né, tem muitos simpatizantes, muita gente que fala, tá aí o bagulho, bora, né, bora apoiar, e muita gente não entende, porque é um partido de massas, né, é o partido de massas brasileiro, tá, gente, porque os outros da direita, eles têm dinheiro, né, aí é fácil ser massa, quando você faz o puro, o creme do fisiologismo, né, tem maluco tatuador, tem tatuador, paizinho, ai, que da hora, né, somos um grupo maravilhoso, Jeff, se quiser falar mal do hospício, eu sou seu chapa, é cada coisa que a gente vê, né, gente, eu vou reduzir hoje um pouco o tempo da nossa live, porque é como eu falei, eu atrasei, mas algumas coisas eu tenho que trazer aqui, porque, olha, e ele não parou por aí, esse seguidor do webcomunismo, ele foi para mais além, tá, ele foi para mais além, então, é de cair o cu da bunda, tá, é de cair o cu da bunda, é o jeitinho deles falarem, eu, hein, povo estranho, você que está aí, deixa o seu like, por favor, se está ao vivo, se está vendo depois, porque agora falaremos de Marcelo Arruda, julgamento, dia 4 do 4, só um minuto, vamos por aqui no nosso GC, vai produção, altera aí o bagulho, fazendo um favor, aqui, justiça, julgamento do assassino de Marcelo Arruda, será nessa quinta-feira, dia 4, gente, lembra dele? Ex-policial e militante bolsonarento, né, o Jorge Guaranho, autor do crime, foi demitido pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, né, então, vai ter o julgamento dele, e isso aqui a gente também vai acompanhar, né, eu acredito que o cara vai ser julgado culpado, né, mas, menção honrosa para o companheiro Marcelo Arruda, brutalmente assassinado no dia do seu aniversário, na festa do aniversário, ai, olha, me emociona também, e tem animal na esquerda, esquerda, entre aspas, que quer chamar, os outros, entre aspas, mas usa o termo jocoso de petista terminal, essa galera, vocês entendem o meu ódio? Vocês entendem, ah, mas por que você fica falando deles? Porque eu tenho ódio, eu tenho ódio, eu não consigo, é muita fuleiragem, é muita banalização, sabe, enquanto isso, pessoas são mortas, assassinadas de fato, não por pseudo-radicalismo, ou radicalismo performático, e sim, por simplesmente, terem aí, um posicionamento político real, material, que consegue chegar na concretude política, né, é de fuder, velho, é de fuder, é de fuder, salve, salve, querido Marcelo Arruda, eita, mas é isso, né, olha, meus olhos já ficam tudo emocionados, pelo amor, é, o que eu mais gostei foi o argumento, a corrupção, roubar dinheiro de pobre, é, o cara meteu essa, né, Luiz Henrique, para o Camai, ai, meu Deus, estava pegando o diploma da patroa, com a patroa na Fefelete, ah, sim, tem umas coisas lá, né, enfim, paz entre nós, aquelas, nem parece um chunhista, imagina, 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 e Luiz Henrique sobre o Marcelo, né, é muita falta de sacanagem, sim, Luiz Henrique, e temos nosso querido, Quetzacoat, é nóis, querido, Quetzacoat, tamo junto, um beijo para você, vem chegando, não esquece de, dar o like, que hoje está na promoção, e quem quiser e puder, apoiar este humilde canal, lembrando, o Pix está na tela aí, talitacabraultv, arroba gmail.com, também tem o arquivo, produtora cabral, arroba gmail.com, que é recorde na tela, né, o nosso apoia-se, já dei um salve, para quem está aí, no apoia-se, e quem fez o Pix também, até o momento, você pode entrar nessa lista, e você que já fez, que é vontade para repetir, mas, cola com nós, e para você pode não ser muito, mas para cá, faz toda a diferença. Ainda mais agora, né, gente? Ainda mais agora, certo? Vamos para o tema da nossa live, filhinho. Hum, 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 hum. Ai! Nossa! Sabe, vocês sabem, né? Quando é uma pelinha, coisa com a unha assim, aí tem que tirar, porque senão, depois dói para caramba, enrosca na coberta. Não, não dá. Vamos lá, gente. Vamos, então, para... Para... Êêêê! Vamos dele! Vamos do Joseph Dirceu. Vamos do... Joseph teve o Stalin, Stalin, agora tem o Joseph Dirceu. José Dirceu, discursa no Congresso, após 19 anos. Então, vamos ouvir, né, o José Dirceu. Maravilha! Ih, minha gente, vocês vão ver, vocês vão ver que coisa boa que é. Deixa eu ver aqui. Tio José Dirceu, ele mesmo, Gabriel Bastos, ele mesmo. Fui muito específico, meti um target na minha testa. É nada, Jeff. Essa galera não coloca, não. Ô, Jeff, essa galera odeia a gente, Jeff. Eita, que o Renateira chegou chegando como? Olha lá, ele já deu a voadora no Algorílico. Ó, olha quem recebeu. Ah, Merlin, um beijo para você, Merlin, querido. É, vi a sua live depois em off. Maravilhoso, seus comentários, né, do José Eduardo Cardoso. É, um grande abraço para você. E você falou, e o Vitinho? O Vitinho, ele está fazendo graduação de novo, ou pós, enfim, ele é um menino danado, está compenetrado, acompanhando o Big Brother, e também tem os irmãos dele, gêmeos, que ele dá uma força para cuidar, e também ele está envolvido em uma candidatura, pré-candidatura lá no Sul. Então, bebê, beijo Vitinho, mas ele está sumido mesmo, viu? Está sumido. e não teve o PetralhaCast, segundo a gente, porque o Camai pediu para a gente remarcar, tá? Porque ele estava com compromissos petrálicos aqui em São Paulo, tá bom, meus amores? Então, peço compreensão de vocês, tá? Nosso querido Renato Rocha, o meu R é assim, é bem mais legal do que o do Galvão Bueno, vai. Ele sortou aí, ó, 10 assinaturas de presente, gente, 10 fucking assinaturas de fucking presentes, que recebeu o André Marcatti, o Vitinho, o Vitor Henrique, Cultura Off, ai que legal, que canal será que é esse? Cultura Off? Ai, que doideira. Olha, contrapartidas sociais, elaboração de projetos, interessante, gente, dois anos, interessante, interessante, Comissão Nacional da Verdade, legal, cheguem aí, bate nos três pontinhos, e chega aí nesse Cultura Off. Gabriel, a vulgo, o Nego Biel, é nóis, Nego Biel ganhou aí, olha o Mateuzeira, ganhou uma assinatura de presente, do Renato Rocha, Mateuzeira, que é amigo ecólogo, deste canal, né, desculpa gente, aqui tem fogos aqui, a cachorrinha fica como? Em choque, né filha? Tá tudo bem, não é nada. E eu agradeço, cadê? Quem mais recebeu será, né? Vamos ver aqui, vamos ver se atualiza, vocês colocam aí para receber, quem quiser, bate o dedinho aqui, quem quiser, bate o dedo aqui, nesse presente, onde eu estou coisando, que vocês conseguem receber, habilita aí para receber, certo? O Gabriel Bastos, obrigada, viu Renato, muito obrigada, mais uma vez, pela sua força, aqui no nosso humilde canal, Ah, e lembrando, faça como o Renato Rocha, torna-se membro, membro, envia um super chat, um super stick, é isso, obrigada Renato! A gente vai ver agora o Zé Durceu, com mais 10 membresias, aqui nesse humilde canal, Zé Eduardo Cardoso, merecia voltar mais ativo, para a política do PT, muita coisa aconteceu, né Gabriel, nessa última década, tentaram destruir, tantas biografias, né, mas, só de ter, é muita informação, um dia a gente ainda vai entender, mas também o PT é um caso à parte, né gente, para entender o Partido dos Trabalhadores, nem fazendo parte do Partido dos Trabalhadores, consegue entender, é muita, muita loucura, loucura não, mas é muita, né, humildeza, subdivisões, né minha filha, está tudo bem, minha linda da mãe, Renato Engels Rocha, será o nosso Dudu, Moreira, orra, Renato, chamou de liberal, logo, moralista, logo, cristão, liberal Moreira, é o melhor apelido, que tu irá ver hoje, não é amigo, porque é a estirpe, né, tem o liberal Azevedo, o liberal Moreira, tem, o liberal Azevedo, é o que eu falo, ele é um liberal, é um bicho peçonhento, então dá para ter em casa, dá, você põe o terrário lá, bem fechadinho, só para respirar, e é o que ele faria com a gente também, na casa dele, ele gosta dos esquerdalha, mas ele ia deixar nós no terrário, só alimentando para comer, mas não pode sair, que se não, morde você, e deixa o veneno da noite, deixa o veneno, eu já vou pegar você, filha, olha quem chegou aí, nosso querido Carlos Guimarães, gente, por que que está tendo fogos? Está tendo jogo? Eu, hein, nosso querido Carlos Guimarães, chegando aí, falando, boa noite, moçada, salve, querido Carlos Guimarães, é nóis, olha lá, atualizei a arte, obrigada pelo apoio aí no Pix, viu, querido Carlos, é nóis, é nóis, faça como o nosso querido Renato Rocha, colabore com este humilde canal, faça como o Carlos, colabore com este humilde canal, é isso, e você que não está em condições neste momento, deixe seu like, se inscreve, certo? Porque o YouTube está me boicotando, o YouTube quer ver minha, 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 meu declínio, mas não vai conseguir, que os seguidores, eles dão uma baixada, uma subida, mas está difícil chegar em 3.000, e oitocentos, chega em 3.900, mas não chega em 3.800, está desse jeito, então, chamem pessoas para o canal também, gente, faz esse favor, vocês não conhecem gente, que troca ideia das coisas que nós trocam, chamem pessoas, se bem que eu já sabia, que este rolê aqui, seria mais nichado, aos que tem ódio, dos golpistas, crias de 2013, e principalmente, só fiz minha obrigação, é pouco mais de coração, muito obrigada, querido Carlos, é o que eu falo, para você pode não ser muito, mas para cá faz toda a diferença, aliás, já fez, né? Olha lá, mostrando para quem chegou depois, olha lá, gente, comprei hoje, gente, eu pego cada promoção, vocês não acreditam, eu gosto de falar, cheguei sempre no Carrefour, esse aqui, foi R$9, de R$25, estava lá, etiquetinha amarela, R$9, aí tem também, o bodyzinho, ai gente, ai, aqui, olha isso, gente, está vendo, de R$29, por R$9,97, peguei na hora, ai gente, ai, muito fofo, né? É sobre isso, é nóis, é nóis, muito obrigada, querido Carlos Guimarães, queridos apoiadores e apoiadivas deste canal, estamos juntos, estamos juntos, Renateira, vocês são foda, muito obrigada, e, em volta e meia, eu vou te mostrar as coisas que eu for comprando, adquirindo, e, em breve, eu vou mudar de casa também, aí eu vou ter outras, outra vibe também, outras coisas, vai ser legal, por isso que eu ainda não estou mostrando muita coisa, estou no momento de transição, deixa eu ver, fogos para acordar o Grêmio nessa liberta, Marlos, olha, aí o Grêmio, eu já vou querer mais aqui, opa, o Renato fala, Jeff, bem que seria legal ter o ICL, igual ao Liberal Moreira, Instituto Comunismo Liberta, nossa, isso aqui foi perfeito, comunismo liberta, não confundir com comuno raipismo, comunismo, muito bom, muito bom, Renateira, muito bom, caralho, velho, é sobre isso, olha lá, faz o L, faz o L, e o Matheus recebeu a membresia do Renato Rocha, olha lá, presente, ele já está usando e abusando dos emojis, gente, vocês têm emojis aí personalizados, somente para aqueles que são membros e membras, então usem e abusem dos nossos emojis, olha lá, ele já lançou do L aqui, o Lulinha, com seu lindo ocrinho, com seu lindo ocrinho de estrelinha, adoro, adoro, o Gabriel fala, eu digo uma coisa, essa guinada à esquerda do, ele deu risada, Gabriel, Gabriel, aqui rola uns apelidinhos, do Liberal Moreira, enriqueceu ainda mais o homem, aprendeu a ler conjuntura com nós, e está aplicando o capital dele, com uma leitura menos burra da realidade, menos cafajeste, lavajatista, golpista, vagabunda, mas é aquela coisa, o golpe está aí, quem quer, Renato, tu está chegando lá, não para de crescer, parece que cresce, né Jeff, Jeff com dois F's, é isso, é sobre isso, usa Marlão, levar o Ian para falar mal do Lula, sobre o golpe no ICL, quem poderia imaginar, Gabriel Basso, aliás, parece que ele e a Laura Sabino, vão ter o que? Um programa, meio MTV Vibes, olha gente, sobre ICL, deixa eu mostrar aqui, o que eu, o que eu chamo ICL, sobre o ICL, como podemos chamar o ICL, como, como, deixa eu ver aqui, calma aí, ai, 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 Brasil, ai, Brasil, ai, girl, ICL, leia-se, a boa e velha, feijoada branca, é sobre isso, Brasil, gostou, gostou, não gostou, tem muita gente que engole, é gostoso, é bom, feijoada branca, mas, não é, né, é complicado, sobre ICL, é isso que eu tenho para falar, amanhã tem feijoada branca, ae, gente, usem os emojis, eu fiz com muito carinho, para vocês, olha lá, o Mardo já lançou o PT, com a mãozinha do Lula, e o Renateira mandou ela, a Braba, que por mim, é a nova presidenta, aliás, pode ser, a sucessora de Lulão, Glaze Hoffman, puta merda, como eu gosto da Glaze, velho, eu vi o Merlin falando isso também, eu acho, puta, Glaze para mim, e o trabalho dela, desde o golpe, desde antes, tá maluco, essa mulher é fibra, velho, essa é braba, essa é braba, é a minha opinião, por mim, é ela, você que chegou aí, faz o L, hein, de like, deixa o seu like aí, fazendo a gentileza, usa mais, ô Marlos, usa mais, e CL, MBL, não vejo a diferença, é que um usa o anzol da direita, o outro usa o anzol da esquerda, mas geralmente o público vira peixe, ó, hoje eu tô muito, eu quero morrer depois de ouvir essa notícia, sim, Gabriel, pelo menos eles anunciaram lá no Twitter, né, o Ian e a Laura, né, a Laura MST, anunciaram que teriam um programa no ICL, meio estilo MTV, nesse estilo aqui, feijoada branca, que maldade, vem chegando, vem deixando o seu like, que aqui a gente fala as coisas com humor, irreverência, sarcasmos, doses de deboche, pauta do quê? E realidade, bebê, não briga comigo, briga com a realidade, certo? Não briga comigo, briga com a realidade, eu quero me drogar, eu quero me drogar, a Marina Castro, eu quero me drogar, eu quero me drogar, eu quero me drogar, é isso. Olha, gente, tem uma coisa que eu não tenho problema, é de rever meus conceitos, então eu cheguei a compartilhar os comuno hype, cheguei a compartilhar o ICL, e de fato, dentro de algumas coisas de, por exemplo, a divulgação histórica, os comuno hype são bacanas, o ICL, quando eles pegam, vai uma pesquisa, que envolve dados e tal, bacana, agora as análises, quando eu comecei a ouvir, eu já falei, não me faça de otária, não me faça de otária, olha lá, a Marina também usando, os bons emojis, que a gente disponibiliza, neste humilde canal, olha ela usando aqui, esse para mim, é o que eu mais gosto, o luninha de óculos, o luninha de óculos, o de grau, ai meu, ele é tão fofo, tatuar o luninha de óculos de grau, flash tattoo, aquelas, olha lá, e a Dilma com Lula, e a nossa querida Glaze, é sobre isso, é sobre isso, bem, já que estamos petralhando, vamos lá para o Zé Dirceu, vamos para o discurso dele, né, que foi feito, deixa eu ver, ah, Thalita, Thalita Cabral TV, caralho, ela também lançou aí, o 13, o 13, faz o 13, faz o 13, faz o 13, é isso aí, Marina, é isso aí, é foda que eu gosto muito do Rodrigo Viana, Gabriel Bastos fala, ah, ele salva algumas coisas lá, né, porque se não, enfim, é só idealismo histórico dialético, puta que eu pariu, para não dizer moralismo rasteiro liberaloide, ai, mentira, tá bom, eu não vou, meu, imagina, eu não tenho, é isso, eu tenho opinião, mas eu não tenho advogado, então, caguei, andei, você deixa o seu like, você que está aí, hein, você deixa o seu like, você que está aí, hein, vamos ver o Zé Dirceu, discursando no congresso, após, 19 years, 19, 19, 19, então, o que acontece, gente, teve o, é, o, sessão especial no senado, em celebração, a democracia, burguesa, brasileira, brasileira, e aí, eles já chamam logo, já chamaram o Dirceu, né, bicho, chamaram o Dirceu, chamaram ele, e a gente vai ouvir a fala do Dirceu, eu não tinha ouvido, tá, então, para mim, eu vou fazer o react junto com vocês, óbvio que eu vou ter que ir ao banheiro, né, porque, não sei se vocês sabem, mas gestante vai no banheiro pra caramba, eu estou indo cada dia mais, isso quer dizer que essa criança cresce, então, vamos ouvir José Dirceu, é, como que fala? Discursando no senado, é com você, José Dirceu, muito bom, tê-lo novamente, né, é muito bom, ele estar de volta, aqui. Obrigado, super, com muita honra, passo a palavra para o deputado federal José Dirceu. Senador Randolfe, Maria Tereza, Primeira-Dama do Brasil, João Vicente, Mara Luquete, eu, quando recebi o convite do senador Randolfe, quase não aceitei, porque, desde o dia da madrugada, de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados caçou o meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas, acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. Vamos lembrar que João Goulart... Caralho, ele já deu a chapuletada violenta, de novo, vai. Não, desculpa, ele já deu um... Vai tomar no vossos cus, que vocês botaram pra me fuder, mas olha aqui, ô grandão, tô com meus grisalhos, tô grandão aqui, vão se fuder, seus filhos de uma puta golpista de merda. Mensalão, meu pau na sua mão, calma, só deixa eu dar um salve aqui pro nosso querido, Oi, Cauê Oliveira, um beijo, Cauê Oliveira, nosso querido Cauê Oliveira, tamo junto, amigo. Já vou responder, depois eu respondo, Jeff. E o Felipe Acorsi chega aí, ele sortou um super chatlin, deixa eu agradecer aqui o super chatlin do nosso querido Felipe Acorsi, que fala, tá ali, tá na área, deixa eu dar o like aqui. Gente, solta o like aí no super chatlin do Felipe, tá tão bonitinho. Beijo, Felipe, obrigada por colaborar o seu capital com este humilde canal, seu humilde capital com este humilde canal, faça como o Luiz, é, faça como o Felipe Acorsi, mande um super chatlin, um super stickerlin, torne-se membro, membra, e é isso, obrigada, querido, vamos voltar aqui pro nosso Dirceuzão da massa, bora, bora, que ele já deu a pato, chalapada violenta só no oi, carai, vai, pesadão, vai. Eu, quando recebi o convite do senador Randolph, quase não aceitei, porque, desde o dia da madrugada de 1º de dezembro, quando a Câmara dos Deputados caçou o meu mandato, que o povo de São Paulo tinha me dado pela terceira vez, eu nunca mais voltei ao Congresso Nacional. Mas, acredito que João Goulart merecia e merece a minha presença hoje aqui, Maria Tereza. Quero prestar essa homenagem a essa figura fantástica da nossa história, que foi João Goulart. vamos lembrar que o João Goulart foi impedido de continuar no Ministério do Trabalho por causa do salário mínimo. E vamos lembrar que o nosso povo trabalhador, a nossa classe trabalhadora, votou no PTB... Espera! Pausa! Você, deixa um comentário sobre o João Goulart. Porra, hoje é dia 2 de abril, né, gente? Então, assim, é isso, né? Há 3 dias atrás na história, 2, 3 dias, né, tava... Ai, teve todo aquele rebosteio com o João Goulart, uma puta que eu pariu, né, reforma agrária, o cara foi pra China, pá, chegou lá nos Estados Unidos e falou, não, gente, não é pra vocês lucrar tanto, não. Beleza, você pode lucrar, mas não é assim. Porra, cara, que da hora! Aí, apontaram os tanques e anki pra cá. Comente sobre o João Goulart. Se você quiser e puder, obviamente. em sua maioria, de 46 a 64. E não é verdade que o golpe de 64 teve apoio popular. Tanto não é verdade que a ditadura perdeu as eleições pra governador em Minas Gerais, no meu estado, com muita honra, e no Rio de Janeiro, depois de impugnar vários candidatos, porque a ditadura inventou o domicílio eleitoral e inegibilidades que não existiam no Brasil. perdendo as eleições, acabou com as eleições. Acabou com os partidos, impôs a censura e a repressão. Mas, o povo resistiu. Primeiro os estudantes, depois os jornalistas, os intelectuais, os artistas, depois os trabalhadores, com as greves de contagem e de Osasco como símbolo. A ditadura ia cair nas ruas, até porque tinha-se iniciado uma resistência armada no país. Aí veio o acionado número 5. E veio o terror, a repressão, a ditadura nua e crua. Mas, em 74, o povo derrotou a arena. Nem o MDB esperava o resultado eleitoral. 16 de 21 senadores e 44% da Câmara dos Deputados. O que os militares fizeram? Fizeram um pacote de abril e, assim mesmo, perderam as eleições de 78. Em 78, o MDB ia eleger no Colégio Eleitoral o presidente. Eles mudaram as regras do Colégio Eleitoral. Mas, a UNE foi reconstruída e surgiu um fator determinante na história do nosso país. A classe operária industrial que tinha sido criada no Brasil pela industrialização na sua segunda fase. A indústria pesada, a indústria química. Caralho, mano, é muito simbólico isso. Dirceu falando do Goulart. Só faltou a Dilma, né? E o Lula. Só faltou. Porque, ó... Meu, isso aí é o terror. Vocês imaginam, gente? A direita... Não vou aqui ficar separando extrema-direita, supremacistas... A direita... Que, inclusive, né? Frente ampla, governo de frente ampla. Temos os cavalos de Troia ouvindo e tendo que engolir. Chupa seus golpistas arrombados, direitistas arrombados. Tem que engolir. Vai ter. Vai ter petralhada. Cabeça branca das antigas. Vai ter. Que vocês tentaram destruir. Tentaram... tudo. Vai ter. Vai ter que engolir. Para atirar agora, eu acho que só vou fazer no golpe. Mas... Essa classe operária se levantou no ABC, surgindo a liderança do Lula. E nós tivemos depois a campanha das diretas. E a constituinte, que foi uma constituinte marcada pela presença popular. Todos nós nos lembramos da mobilização que houve no país. eu digo isso para repor a história que o nosso povo resiste, luta. E se temos democracia é por isso. Porque como a extrema-direita e o conservadorismo cresceu no mundo todo, inclusive na América do Sul, nós acabamos de ter eleição na Argentina de um governo de extrema-direita, é preciso... Argentina que passou a limpo os crimes da ditadura deles, importante ressaltar, né? E está lá o Millet. Então, assim, é muito mais complexo do que frases prontas e de efeito, né? Fascistização, infelizmente, é um processo... É um movimento, né? Popular. Atinge corações e mentes. E... Porra! Tem louco lá na Itália levantando mãozinha para o Mussolini. Isso é que está maluco, velho. Recolocar que a luta é que faz a lei. A luta política, a luta social. Esse é o nosso papel. Por isso que nós relembramos 64. Por isso que é um compromisso irrenunciável o esclarecimento sobre os mortos desaparecidos. a comissão de mortos desaparecidos. A luta pela verdade do que aconteceu. O nosso povo não parou de lutar. Cinco vezes elegeu o Lula a Dilma presidente da República. E elegeria o Haddad se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário... Aê! Repõe a história no Congresso. Chupa seus golpistas nojentos. Mano, que bom ouvir isso lá dentro. Fico imaginando os direitistas chorando, se cagando no cantinho do banheiro. Meu Deus, meu Deus, os ladrões. A Dilma, presidente da República, elegeria o Haddad se o Lula não tivesse sofrido um processo político de exceção e sumário que o levou à prisão, o Brasil teria sido governado já em 18 por um governo democrático, no mínimo nas condições hoje que um país como o Brasil necessita. Mas há um elemento que precisa ser recordado aqui, que é o papel dos militares, as Forças Armadas brasileiras. É preciso e o Supremo Tribunal Federal já adotou uma decisão que não há poder moderador. O artigo 142, já por interpretação do próprio Supremo, não dá às Forças Armadas nenhum papel político. Nós não estamos no Império, no artigo 14 da Constituição do Império, que transformava o imperador em poder moderador. nós estamos numa república democrática. Mas não basta a despolitização e a volta aos quartéis, porque isso aconteceu em 88. Mas por que depois de 30 anos os militares voltaram a organizar, a apoiar uma candidatura e depois constituíam um governo praticamente cívico-militar? Porque vamos lembrar que a maioria do Estado maior do Exército foi para o governo do Bolsonaro. É bem verdade que ele expulsou de uma maneira humilhante três, quatro generais de quatro estrelas do seu governo. O comprometimento das Forças Armadas com o governo Bolsonaro e com o 8 de janeiro está aí. Tanto é que agora passam a ser investigados 60 e tantos militares de altas patentes das Forças Armadas. É preciso ir à questão principal que é a educação nas escolas militares e o sistema de promoções e a prevalência do poder civil do presidente da República sobre o poder militar. Nunca houve isso no Brasil. O Ministério da Defesa foi esvaziado. o GSI é uma aberração. Existe uma Ministra da Defesa porque existe um GSI que cada vez mais acumula poderes. Agora o cibermético, a nuclear, a Secretaria de Ação Estratégica, a Segurança do Presidente, os militares têm um sistema de inteligência próprio, têm escolas próprias, hospitais próprios, previdência própria, educação própria. O Poder Civil e o Supremo estão dizendo isso. Se nós queremos que não voltemos a 8 de janeiro, não voltemos a 31 de março, o Congresso Nacional tem que fazer e o país, porque existe nesta Casa e na Câmara dois projetos sobre a Estratégia de Defesa Nacional, a Política de Defesa Nacional e o Livro Branco que estão paradas. É preciso que publicamente o país todo debata o papel das Forças Armadas, democraticamente, até para o Brasil ter umas Forças Armadas à altura do que o Brasil é, porque o Brasil é uma potência de per si desigual, injusta, mas é. Basta olhar o mundo, não é só porque somos a décima economia do mundo, não é só porque temos uma agricultura das mais modernas do mundo e uma pecuária, não só porque temos uma estrutura energética limpa e moderna e temos as bases tecnológicas para reindustrializar o Brasil, porque é uma demanda no mundo hoje. Nesse mundo que nós estamos vivendo, quem não tem autonomia, soberania e segurança alimentar, energética e tecnológica, não sobreviverá e precisa ter poder militar, pacífico, como está na nossa Constituição. A nossa agenda no mundo, o nosso presidente deixado claro, é a luta contra a fome, contra a desigualdade, é a luta pelas mudanças climáticas, essa é a nossa agenda, é a luta pela democracia, porque a democracia está em risco, sim, no mundo, não é só no Brasil, é um período histórico, um ciclo histórico que nós estamos vivendo, que nós estamos vendo a realidade, não só porque nós tivemos 137 conflitos militares e estamos tendo uma guerra na Ucrânia, uma guerra contra o povo palestino e estamos vivendo situações de instabilidade no Peru, no Equador, de um governo já de extrema direita na Argentina. Então, é preciso recordar para que não se repita, mas é preciso continuar a luta democrática. Essa luta democrática significa que é preciso consolidar, aprofundar a nossa democracia. Por que a democracia está em risco? A democracia está em risco porque não se fizeram as reformas estruturais, porque não há uma democracia social. Quando a democracia social deixa de existir, a democracia institucional política corre o risco. Então, o nosso papel para consolidar a democracia brasileira é fazer uma revolução social no Brasil. O que significa fazer uma revolução social no Brasil? significa desconcentrar a renda, a riqueza e a propriedade. Porque o Brasil é rico. O Brasil é rico. Ixi, os deus-patria-família já estão tudo com diarreia ouvindo isso. De verdade. Ah, e também tem os pobres que acham que é o bilionário renegade, o bilionário SUV, o bilionário que tem a chácara e a casa na praia. Não é com você, tá, queridinho? Não é com você. Até poderia ser, mas aí a gente ia ter que ter o Lulag instituído. Não há nenhuma razão para 20 bilhões de brasileiros passarem fome. Não há nenhuma razão para 1% dos brasileiros terem a mesma renda que 100 milhões. 10% era metade da renda do país. O país, praticamente, a renda nacional vai sendo apropriada pelo capital financeiro, pelos altos juros. 728 bilhões de reais de pagamento de juros da dívida pública. Um trabalhador paga 30, 40% de juros para comprar qualquer bem. Então, a estrutura tributária em vez de desconcentrar a renda, concentra a renda. E o país fica no subconsumo. Fica, como se diz, o voo de galinha para desenvolver esse país e para ele encontrar o seu destino. É preciso fazer uma revolução social, que significa uma reforma tributária, uma mudança na estrutura financeira do país e priorizar a ciência, a tecnologia e a educação. O Brasil precisa de uma revolução educacional. Em 10 anos, nós temos que fazer 100 anos. Esses são os desafios da democracia. se nós queremos consolidar a democracia, nós precisamos fazer uma revolução social no Brasil. E o Brasil tem um papel no mundo e o Lula ou está demonstrando com a sua liderança. O Brasil tem um papel na América do Sul. Difícil pela situação da América do Sul, mas possível pela necessidade. Porque nós temos que criar uma infraestrutura logística para o Pacífico, porque a economia da América do Sul já se voltou para a China. O principal investidor, o principal mercado já é a China, da Colômbia ao Uruguai, incluindo o Brasil. Nós precisamos de uma integração energética, nós precisamos juntos preservarmos a Amazônia, com os países da Amazônia. Nós precisamos juntos enfrentar o problema da imigração e o problema do narcotráfico, do crime organizado. Juntos na América Latina. O mundo vive uma contradição absoluta. A Europa está estagnada em crise, em guerra, não cresce, a população não cresce e não aceita a imigração. A imigração já se provou aqui nesse país e nos Estados Unidos, ela é um fator de desenvolvimento, ela é um fator que permite ao país repor população. Os países estão deixando de crescer suas populações. Então, é mentira que o imigrante rouba emprego, pelo contrário, o imigrante como nós, esse país aqui se industrializou por causa da imigração, porque os ingleses criaram uma infraestrutura nesse país para levar nossos produtos primários e a Primeira Guerra Mundial permitiu que a mão de obra que tinha vindo para o Brasil, os imigrantes europeus, iniciasse o processo de industrialização desse país, que depois da Revolução de 30 e da figura de Roberto Simos que derrotou a visão agrária. Mano, e essa aula? Ô, Ana, está curtindo o apanhado histórico que o Dirceu está lançando? Gabriel Bastos também, pessoal das áreas das histórias, tudo. ...fez o país ser o que ele é hoje, sempre pela mão do Estado. Dizer que o Brasil não precisa do Estado é não olhar o tamanho do Estado dos Estados Unidos, o tamanho que os Estados estão jogando esse papel na Europa. Todos os países do mundo estão se autoprotegendo, porque a pandemia e a guerra da Ucrânia mostrou que um país como o Brasil não pode depender do fertilizante, dos produtos farmacêuticos, dos produtos químicos, da tecnologia, até dos agrotóxicos, que espero deixem de existir nos próximos 10 anos, do resto do mundo. nós precisamos produzir aqui. Então, é hora de completar a Revolução Brasileira. A tão esperada Revolução Brasileira é a Revolução Democrática, que nós precisamos fazer. Que, repito, o Brasil precisa de uma Revolução Social. E, nesse sentido, João Goulart foi um precursor. João Goulart foi derrubado pela força das armas que a nação deu as forças armadas para defendê-la e eles tentaram dar golpe em 50 com Getúlio, em 55 deram um golpe que um contra-golpe militar impediu, deram golpe em 61 que o Brizola e o povo e a Brigada o Terceiro Exército impediram e deram em 64. Vejam bem, é todo um período histórico que nós temos. Então, João Goulart defendia exatamente as reformas de base, a reforma universitária, urbana, agrária, tributária. Vamos lembrar isso. Era a bandeira e a soberania, porque um país como o Brasil não tem, eu disse isso, muita gente não gosta, independência da nossa política econômica. Porque as forças econômicas internas e internacionais acabam, quando não conseguem via a pressão financeira, o fazem com sanções, bloqueios que nós assistimos hoje no mundo, inclusive contra a Cuba e a Venezuela. Então, o Brasil precisa de um pacto nacional, de um acordo nacional para que as forças políticas, as forças que representam tanto as classes trabalhadoras como os setores importantes do empresariado e as camadas médias, democráticas, progressistas, se unir em torno de um programa. Não é possível que o Brasil perca outra oportunidade. Ele está até chamando o empresariado do capital, ele está tipo assim, gente, vamos pegar, faz seus negócios aí, mas vamos pensar nos interesses do Brasil, que aí vocês vão lucrar, está vindo o BRICS aí, gente, o dólar vai miar, vai dar uma miada. É isso, você vê como que é bom, né, ver um discurso de esquerda sem idealismo, né, é do caralho, meu. Abriu uma janela de oportunidade histórica para o Brasil, por causa da transição energética, por causa da transição ambiental, por causa das consequências do surgimento da China, da Índia, da Rússia, da Turquia, do Irã como potências, há uma oportunidade, porque é preciso... Ai, meu, estou muito alinhada com o Dirceu, eu nem tinha visto o discurso, ele vai indo, af, que da hora, mano. A Índia, da Rússia, da Turquia, do Irã como potências, há uma oportunidade que é preciso reestruturar o capitalismo no mundo e o Brasil tem essa oportunidade, mas para isso o Brasil precisa internamente de uma unidade, uma coesão para que nós tenhamos força para fazer as mudanças que o Brasil precisa. Muito obrigado. Caríssimo Zé, nós que agradecemos, não só, agradecemos em primeiro lugar o vosso aceite ao convite para estar aqui presente. Agradecemos também as luzes que você traz para essa sessão, olhando, sobretudo, para o futuro. Eu queria registrar aqui a presença também... ...do Chetlin, né, deste humilde canal, Thalita Cabral TV, presença nossa, né, estamos analisando, aqui a gente dá pitaco, aqui a gente fala, passou pelo nosso crivo, não passou, passou. Zé Durceu, passou pelo nosso crivo, puta discurso, hein, meu, puta discurso, hein, bicho, puta discurso, deixa ele nesse frame, charmoso, elegante, elegante popular, não confundam elegância, né, que fala, com gourmetização, com finesse, não confundam. Elegância é algo que é distante de questões financeiras, tá? eu, eu, por exemplo, tem dia que eu não tô nada elegante, bebê. Ah, mas não tô. Vamos ver o que vocês acharam, né, deste querido discurso do Zé Dirceu, considerado desastroso décimo terceiro salário no Brasil. Pois é, o desastroso décimo terceiro, o desastroso salário mínimo. e tava lá a CNN falando que alta de emprego poderia ser prejudicial, coisas nesse sentido, nunca eles param, né, nunca. É sobre isso, como diriam os jovens, jovens e viciados em reality, porque isso aí é uma fala de quem é viciado em reality. Gabriel fala, Jango é uma das melhores cabeças que nossa história teve, Lula, Brizola e Jango, disse o Gabriel, é o Bastos, mano. Puta que eu pariu, né, galera? Falando nisso, deixa eu pegar aqui a deixa. Deixa eu colocar aqui. Peraí, meus amigos e minhas amigas. Jogar aqui no Shetlin. Documentário. É, Filmentary, né, documentário, filme. Jango. Como que é o nome do bagulho? Como, quando e por que Jango. Como, quando e por que se derruba um presidente. gente? Pra você que é que nem eu e gosta de ver conteúdos audiovisuais sobre as coisas, né? Não, eu vou muito por esse lado. Tá aí, ó, tá no YouTube, tá? O documentário, Jango, é um filme, né? É um documentário. Jango, como, quando e por que se derruba um presidente é muito bom, eu super indico, tá? Eu super indico mesmo. É, eu tô vendo de pouquinho, gente, vocês acreditam? É muita coisa pra fazer, eu vejo de pouquinho algumas coisas. Documentário é de boas, né? Porque filme já é uma história, né? tem que ter as emoções, tudo, pra fazer sentido o enredo, né? Pelo menos, é a minha opinião. O Jeff, com dois F, fala, Goulart, reformista, golpista, burguês safado. Muito sarcasmo nas palavras. Boa, boa, Jeff. É tipo, né? Valeu, Felipe Acorte, agradece nosso querido Renato Rocha. É sobre isso. Obrigada, Felipe, obrigada, Renateira. Obrigada por brigadas, brigadas, brigadas. Se não fosse o golpe de 64, o Brasil seria outro, diz a nossa querida Marina Castro. Sintetizei uma opinião muito impopular sobre a comissão de mortos e desaparecidos, mas vou omiti-la, porque até explicar que fosse de porco na tomada, diz nosso querido Luiz Henrique. Às vezes é uma boa, né? E a gente vai depurando até sintetizar, até a síntese. Pode parar. Esse discurso de punição como vacina exclusiva contra os fatos é um erro. Na França teve os fatos, não puniram, mas eles voltaram, disse o Gabriel Bastos. Marina fala, o Gabriel também fala, Marina, com certeza, eu vi eu falando isso nas minhas aulas. As reformas de base seriam um choque desenvolvimentista, capitalista, as reformas criariam um outro país, disse o Gabriel, que foi retomado depois e que também foi golpeado, né? Sempre que chega perto dessas questões de soberania, interesse de Deus Pátria Família, o bagulho fica doido. Abaixa o viralatismo e os como no hype falam que é exatamente porque não chega perto disso que volta o fascismo, que entre aspas, né? Conciliação entre sala do fascismo, social-democrinário. Abaixa o viralatismo e a lei de Gerson clama nosso Luiz Henrique que concorda com o Gabriel e com a Marina. O Jeff fala, alerta de fala machista. Dirceu, pois as bolas na mesa. Palavras fortes, porém necessárias. Muito, né, Jeff? E assim, ele fez um arco histórico num discurso bem... Uau! Pouco tempo pra volar, né? Ana falou que curtiu, que curtiu. Aí sim, querida Ana. Aí sim. Amassou falar de Robert Simmons e falar de desenvolvimento, disse o nosso querido Gabriel Bastos. O Luiz Henrique fala, o que eu mais gosto é que o Dirceu vincula política e economia e não separa, né? Não separar não é ditadura e democracia em abstrato. São duas formas irreconhecíveis de se pensar em qual país queremos, né? Política, economia e sociedade, né? Que o Dirceu vincula política, economia e sociedade. Luiz Henrique admira isso. O Gabriel fala, isso aqui é projeto nacional de desenvolvimento. chupa, Ciro. Ah, você duvida, Gabriel, que se o Ciro ver o bagulho eu vou falar, o Zé Dirceu está falando as coisas do meu livro. Repare bem, repare bem no Dirceu falando aqui. E você vem aqui na página 12. Política, tudo igual, disse o Luiz Henrique versão reaça. Já filiaram o Randolph no patê? Não, menino, ainda está sem partido, Gabriel. Espera aí. Randolph. Eu não quero falar merda, né? Randolph. Ô, caralho. Rodrigo. 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 Ah, ele está sem partido. Ele está sem partido. Ah, por enquanto. Hoje, né? Dia 2. Ó, gente, coloquei aí o documentário Jango. Como, quando e porquê se derruba um presidente? Está no YouTube. É na faixa. E esse canal é bem legal. Tem várias outras coisas, tá? Então, dê uma olhada. Dê uma olhada. E reconcivil... E re... Ai, a gente entendeu, Luiz Henrique. Relaxa. Relaxa, cara. Calma, cara. Calma. Vou ver. Vou ver mesmo. Disse o nosso querido Tarcísio, que apareceu aí. Ele que sempre assiste, às vezes, fica meio quietinho, né, Tatá? É nóis, Tarcísio. É, você não sei que é dos meus. Aliás... Já estou me atrasando, Tarcísio. Ai, Brasil. É nóis. É nóis. Relaxa. Faz o L. Faz o L, Luiz Henrique. Faz o L com seu nome e começa com L também. Isso é muito bom. Tu chama Luiz, caralho. É sobre isso. O cara é todo alumiado. O Gabriel fala... Glaze, vou viajar para Brasília amanhã e levar a ficha de filiação para o homem. Disse o Gabriel. Podia entrar ele e sair quem? O Jean Wyllys? Opinião impopulare. Faz o 13. Meu irmão... Meu irmão... Minha irmã... Repare bem. Gostei da palia de imitação do Cironaro. Sim, Renateira. Repare bem. Repare bem, meu irmão. Veja bem. É porque, na verdade... Ai... É a maior roubalheira que tem. Ai, que ódio. Porque é o lulopetismo. Ah, meu Deus. E eu vou fazendo e vou sofrendo. Repare... Meu irmão... Minha irmã... Repare bem. Muito bom. Luiz Inácio Henrique da Silva. Dá para você pôr. Hoje em dia está facinho de colocar o nome, mudar o nome. Está facinho, Luiz Henrique. Só chegar ali e falar... Eu quero incluir um Inácio entre o Luiz e o Henrique. Eu apoio. Vai, gente. Vamos fazer a petição. Luiz Henrique. Inclui o Inácio no meio. Vamos fazer um tweetasso. Vamos subir isso para os trending topics. Eu consigo mil comentários? Eu consigo mil comentários? Ah, não. Já tenho cinco nomes. Sou ladrão de cavalo. Porra, bicho. Pode crer. Ah, então... Foi por pouco, hein? Foi por pouco. É, seis aí já fica número par. Já é mais complicado. Aquelas que dá qualquer, né? Qualquer... Desculpa. Gabriel fala... Jean é bacana. É um cara bacana. Fora das câmeras e dos holofotes. Mas concordo. Talita disse o Gabriel. Ah, é? Assim. Bacana. Não sei. Bacana. Legal. Isso aí eu não estou cagando e andando. Que aí, para mim, é o campo das opiniões. Mas um pouquinho vira moralismo. Agora, ele, enquanto um... Bom, eu não gosto da atuação dele e de várias coisas que ele prioriza, eu diria assim. Politicamente falando. Apenas politicamente, tá, gente? Politicamente, tá? Pelo amor. As coisas do campo da vida, da moral, se é bom pai, mãe, tem cachorro, troca ideia, toma cerveja, fuma baseado, não fuma. Mas, sabe? Ah, tem medo de morador de rua, não tem. Isso daí, ó. Nem quero saber. Tá? Ah, aqui eu falo de política e adjacências dentro do campo concreto, material. Nada moral. A maioria das coisas não tem essa parte moral. Porque se não, fudeu. Aí, aí, aí. Ah, aí. Aí a gente não consegue, sabe? Nem sair do lugar. Porque sobram pouquíssimos e pouquíssimas. Infelizmente, Linn, né? Infelizmente, Linn. Carai, foi muito bom. Ah, 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 ah. No bolão do nome do Bebetlin. Bebelin. Estou apostando em um nome, começando com L. A Lula. É que Lula é um nome tanto para ele, quanto para ela, quanto para elo, né? Então, pronto, gente. Contando aqui pra vocês. Se for menino ou menina, vai chamar Lula. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Nossa senhora. Já pensou, mano? Que dor de cabeça, hein? Nossa senhora. Ah, legal. É que é tipo isso. Tem a família troll, né? É pai e mãe troll. Se for menino, é Luiz. Se for menina, é Dilma. Hashtag petismo terminal, meu. Eu vou pôr 13, né? Vou ter que pôr 13 no fim. Tá? Vou ter que pôr 13 no fim. Eu quero vocês dando risada também, porque, olha, eu tô rachando o bico aqui. Oxe! Na tela não tá aparecendo os emojis que vocês estão mandando, eu vou pôr aqui. Pronto. Olha lá. Ô, Lula, venha. Lula. Vai tomar banho agora. Lula, você quer o que hoje? Que rancor que você quer hoje, Fih? Fih. Por enquanto eu falo Fih. Que Fih também. É ele e ela. Vocês usam o Fih? Fih é muito bom. Não é Fih ou Fih, ó. Isso é desrespeitoso. É Fih. Fih é perfeito, tá, gente? Fih... Não tem erro. Não tem erro, Fih. Letícia, Luísa, Luana, Laís. Disse o Gabriel Bastos já dando ideas, né? Ideas aí de nomes fazuelistas, né? Nomes que fazem o L. 13 foi-se, Marcelo, Guarani, Kauá, Palestina, Libre, vai, Curitiba, no final. Não, aí eu deixo pra você. Calma, muita informação aí, Luiz Henrique. Eu também... Ó, calma, cara. Aí você fatiou muito a mente dessa criança. Vai ficar traumatizada. Pode ser Lula ou Evo, Xavobu, Xavopetista. Isso pode. Ah, apareceu aqui agora. Eu não sei pra vocês, mas pra mim demorou pra aparecer os emojis. Zoeira, never aids, never aids. Ah, a gente tem que dar uma zoadinha, né? Porque senão as coisas ficam muito chatas. É isso, gente! É isso! Como que é? Luiz Inácio Dirceu da Silva. Gente do céu, vocês estão demais nessa criativa e divas, hein? Sensacionálicos. Ai, gente, vocês são fodas. Salve, Nenico! Que saudade! No ao vivo, querida. Eu sei que você sempre vê depois. Sempre deixa um salve, né? Salve, querido Nenico 929. Boa noite, camaradas, compadres, ouvindo, atento e presente. Agora uma perguntinha, Thalita. Imagine só Dirceu debatendo sobre política, marxismo e realpolitik. Conheces como no hype de hoje? Nossa, faltaria bolso para o Dirceu, né? Nesse dia, né? Dilmo Genuíno. O Luiz Henrique. O que mais, gente? O que mais? Gleiso? Tô brincando. Dilmo. Luiz Inácio. Dilmo. Lula. Como é, Luiz Inácio Dirceu Dilmo? Como que é? Dilmo Goulart da Silva. Meu nome é Cabral. Tem toda a carga histórica, né? Doi filha da potência. Ai, gente. Mas a gente vai explicando para a criança, né? É bom que já escurece as ideias, já conta como que são as coisas. Já fala, Ana, ajuda aqui, por favor. Faz um texto aqui, versão infantil. Para poder escurecer algumas coisas. Prevejo muito choro e ranger de dentes para o comum no hype. Pois é, né, Nico? O bagulho ficaria... O bagulho ficaria doido, Gabriel. A culpa é do Cabral, diz Luiz Henrique. Por isso que eu faço L. É a reparação histórica. Renato Rocha fala, Gleiso? Se for menino. O Adriano Diogo quase infartou colchones no Opera Mood. Já que tudo, Marina. Marina que dá os rolês falando nisso. Tem duas mensagens que eu fiquei de ler. O Jeff, com dois Fs, que não é o Bob Jeff. É o Jeff que faz o L. Ele falou, tá litíssima. Nos dê alguma esperança. Quando vai ter outro Radicalhas? Um abração para a professora Ana. Então, Jeff, a Ana deu uma pausa. Nós demos essa pausa, né? Que a hora que ela quiser radicalizar, estamos aqui. E também, se não rolar, tem a maratona aí, ó. Tem os feitos, né? Mas é isso. A nossa intenção também foi ser atemporal. E espero que seja, né? Que não seja algo que vem uma vez e nunca mais. É legal. É um tipo de conteúdo que vem hoje. Aí daqui a um tempo vem de novo, né? Ah, pô, eu, eu, né? Eu massageio mesmo, tá? É, a Marina fala. Talítica, se você ouvisse a Elenira hoje no DCM. Pelo amor, é uma chuva tóxica. Jogou todas as desgraças do Brasil nas costas do Lula. Que ódio. Ah, mas eles te amam, né, má? Ah, eu, hein? Ficar enchendo o saco, ó. Saca. Né, Marina? Ah, eu não sei por que eles dão espaço pra esse povo. Menina, deve ser de enjoar, né, Marina? Não tem o saco, não. Até tem. Yuri Fidel Dilmo, Genuíno da Silva. Olha isso. Yuri. Por que Yuri? O Gabriel fala Luiz Lindenberg. Nossa, aí já tô vindo pra uma coisa mais festiva, né? Uma coisa mais, é, vetezeiro. O Tarcísio fala Pietra com o P e o T. Olha que gênio, né? Olha lá, Luiz Henrique, gênio. Boa, Tarcísio, acabei... Pronto, gente, fechou. Pietra Lula. Ou Pietro, que é versátil também, né? Pietro ou Pietra Lula. Ah, essas coisas aí, que vocês sabem tudo os nomes dos pessoal, sabe? Ele perdeu a boa no velho e bom português. Perdeu a paciência e partiu pra cima. Gente, deixa eu ver isso. Ó, Piramundi. Não, não vou ver agora, mas pra deixar no pente. Ó, Piramundi. Piramundi. O que... Mas de quando que é, Má? De quando que é? É recente isso daí? Essa birósca? Cadê esse como no hype insuportável? Eu adoro. Nossa, eu adoro. Ah, que tal Genuíno? Onde que é? Ou quando que foi essa live? Marina? Marina? Por favor, Marina. Adriano e Diogo. Adriano e Diogo. Procurando aqui. Não tem com Adriano e Diogo. Não tenho. Não, eu sei que tem, mas eu não tô achando. Tipo, não tem, Marina. Tipo assim, né? Adriano e Diogo. Vamos ver. Três semanas? Três semanas? É isso? Aqui, ó. São três semanas atrás, Marina? É desse aqui? Ah, a gente vai descobrir quem é. Eu também não sei, Luiz Henrique. É esse, Má. Dá uma olhada aí. Aqui. Com anistia, golpe de 64. Por que o governo Lula se encolhe diante dos milico? Três semanas, será? É, porque acho que foi o único momento que ele teve o grandissíssimo prazer de debater com o Chones, né? Com o Chones do Manuel. Ah, ele, né, ditaduras tempos, né? Ditaduras tempos. Pois é, a gente também pode... É, mandar pro Marlão qualquer coisa. Quem é Adriano e Diogo? Então, ele, né, enfim, combateu, né, na ditadura, mas passa essa mensagem, essa visão analista. Quem é Adriano? Também não sei, mas eu vou descobrir, assim, melhor. A Marina fala, imagina um cara que foi torturado barbaramente na ditadura ou via as baboseiras do Chones. Faz duas semanas. Aliás, não assisti tudo, tive que sair. Olha lá, deve ser esse aqui, então, mesmo, Má. Deve ser esse daqui. Deve ser esse daqui. Né? Eu acho que é isso mesmo. Então, gente, como que fala? Olha a foto que colocaram do Lula. É, é, que tipo pig, filhos da puta. Eu, hein? Olha, assim, né, pelo amor. Mas, ai, que eu evito xingar. Porque será que eu tenho que xingar do jeito que eu tô acostumada a xingar? Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu tô em paz, no meu coração. Preciso de paz. Obrigada, Má. Eu vou dar uma olhada pra sofrer. Pra passar nervoso também. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha. Você pode ter certeza que eu dou uma olhadinha. É, deixa eu ver. Peraí, gente. Peraí, tá. É isso, minha gente. Agora, o que que eu vou fazer? Vou começar a dar aquele cheiro no cangote de vocês, né? Começar daquele cheiro no cangote. Temos bastante coisa hoje, né? Achei bem interessante. Bem divo, bem diva. Bem maravilhoso. Né? Coisas... Temos notícias, mas temos notícias que são linkadas com outras live links deste canal. Não só com live links, mas com as questões que este canal aborda, certo? Então, de repente daqui, vamos ver se o YouTube te recomenda pra outra parecida com esse assunto. Moro, Lava Jato, Neto de Lula, né? Lula ladrão, essa coisa da questão do Lula. Se não, você entra aí, dá uma buscada. Ele é petista, ajudou a fundar o PT, disse a Marina Castro. Ah, det... Detalhe. Entendi. Tá certo. Ah, petelinho, né, má? Besteira. Uma besteirinha. É isso, gente. É super isso. É super isso. E... E nós vamos que nós vamos beber, né? E nós vamos que nós vamos beber, né? Peraí. Peraí. É isso, é isso. Ele vai uma vez por semana no DCM. Aliás, participou hoje pela manhã. Sem o Chones, nossa, dá pra ir em vários canais. Tô brincando. Tô brincando. Adoro os como no Hype. Me informo muito com eles, aprendo muito com eles. Ô, gente, vamos nessa, então? Então, vamos pegar aqui a nave, ó. Dá um partiu. Lembrando que esta live, ela vai ter minutagem, tá? Já deixo até o pôr aqui. Porque aí já fica no pente. Já fica no pente. Mas ela vai ter minutagem. Aliás, ela terá minutagem, né? Quanto menos verbos, uma frase melhor. Uma oração, né? Não, numa frase. Então, vai ter a minutagem, essa live, né? Certo? Quem quiser ver uma parte específica, ver tudo. Vai ter condições também, né? É só dar o atualizar quando termina que já fica liberado, tá? No ao vivo, ele vai, né? Direto. Então, mas que mais? É isso, gente. É isso. Então, tivemos várias notícias, algumas coisas atemporais, né? Acho que a maioria delas. E conectadas com outros temas. Enfim, golpismo, lava-jato, como no Hypes. Então, chegue aí nas lives do canal, nas playlists. Joga no nome aí, na busca. Talita Cabral TV, algum assunto que estamos já começando a ter essas vibes, né? Dependendo das coisas políticas. Se você joga um negócio, a gente vai ter comentado aqui. Né? Então, cheguem chegando. Ah! Deixa eu pôr um serzinho pra dar tchauzinho pra vocês. Olha ela aqui! Olha ela! Até que ela tá sem medo dos fogos. Teve bastante fogos. Você foi muito corajosa, filha. Muito corajosa. Nem tremeu. Ó a mãozinha dela. Ó a mãozinha dela. Ó a mãoziquinha. Ó, meu Deus do céu. E o drama no olhar. Sempre, sempre, sempre. Um beijo, querido Jeff. Com dois Fs que não é o Bob Jeff. É o Jeff do bem. É o Jeff que faz o L. Um beijo pra você. Deixa eu pôr a chiquinha pra cá. Pra vocês admirarem também, né? Um beijo, querida Marina Castro. Tarcísio. Eu mesmo. Um beijo, Marininha. Cheiro nos cangote. É nóis, tatá. Luiz Henrique. Um beijo pra você, meu querido. É nóis, Gabriel Bastos. Um beijo. Tchau, Lobinha linda. É a Lobinha. Ó lá, Lobinha Renateira. É nóis, Marina. É nóis, Nanico. Vamos vê-lo aqui no ao vivo. 9, 2, 9. Tamo junto, querido. Gabriel Bastos. Da hora demais. O nosso querido Renato Rocha. Muito obrigada. É nóis. E hasta luego, né? Pelo amor. Já vi que funciona melhor assim. Então, eu não vou falar até quando. Eu direi até a próxima live. Ana Giselle, maravilhosa. Cheiro nos cangóis. Porque, às vezes, quando eu falo, não é... Entendeu? Eu ali não vou falar, viu? Estou traumatizada com planejar muitas coisas. Então, vamos também na tranquilidade. Porque aí dá certo pra caralho. É nóis, minha gente. Felipe Acorce também. Um beijo pra você. Obrigada pelo superchat. Obrigada, Renateira, pela membresia, né? Que deu de presente pro pessoal. Temos o Cauê Oliveira. É nóis. É nóis, Marlos Brasil. É nóis, Mateuzeira. Ana Giselle já deu um cheiro. Carlos Guimarães. Gente boa para um também, né? Gente boa demais. Pelo amor. Hoje a gente estava lá conversando algumas coisas no canal do Merlin. Quem mais? Flash Tattoo. Teve por aí também. É verdade. Beijo, Flash Tattoo. É nóis, gente. É nóis. É nóis. Rony Silva. Um beijo. E para todos que verão em off, né? Que verão após o ao vivo. Um beijo pra vocês. Confere o like, por favor. Não negue um like. Um like não se nega. Um like não se nega a ninguém. Tá bom? É... Não sei. Ó. Juízo, hein? Mas é isso, gente. Esse aqui foi mais um Escurecendo as Ideias. Comigo, Thalita Cabral. Neste canal, Thalita Cabral TV. Cultura, música e entretenimento. E um pouquinho de Chiquinha. Ah, e um pouquinho de política. Chiquinha, Lobinha. Tchau. É nóis, é nóis. Tchau, Lobinha. Tchau, gente. E tchau pro bebê também, né? Aqui, quando tiver com o barrigão, aí vocês vão sempre dar tchau pro bebê. Mas eu já, né? Troco altas ideias. Então, é isso, né? Já acostumei que tem aqui, ó. Tem três aqui na tela sua. Aliás, vocês estão numa live com três, né? Eu, Chiquinha, and the baby. Ó, certo? E olhem a fofura das patinhas. Olha isso. É, fica aí. Olha isso, gente. Que mocinha, gente. Uma mocinha. Olha lá, Chiquinha. Olha lá. Olha a mãozinha, gente. Isso são mãos humanas. Ai, eu vou finalizar nesse... Olha lá. Manda um beijo pro pessoal. Tchau, amigos e amigas. Beijo. Tchau. Tchau, gente.